e aí sabe fazer tudo beleza quem tá falando na calcona com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo aqui meus amigos vai ser um vídeo vão sobre né spec aqui na diferença de spec desde coleta para que que serve o spec de coleta de armas de armadura de craft digital então vamos para vocês aqui é diferente de cada um e como você pode pegar mais rápido como você pode ir né começar e aí vou no jogo na questão de spec e dependendo da função que você quer queira fazer né no game então se você gosta do tipo de conteúdo aqui ou caso você é novo aí mano é confere sua inscrição em baixo quero que seja novo no canal seja bem vindo também e rapaziada bora lá sem enrolação nenhuma e vamos começar falando aqui do spec de arma né começando aqui com as armas que eu tenho esse pecado aqui e sem spec também né vamos falar aqui primeiramente da arma né que que ela pode mudar mudando aí né quando você estiver sem spec tal primeira coisa que vai influenciar em todos os seus itens na verdade vai ser o ip aqui em cima né como vocês podem ver aqui em cima tem o item power né no caso aqui eu tô com uma 67 flat aqui e uma 62 né e as duas elas têm artefato para ficar igual as duas têm artefato então elas estão artefato aumentada mas como executado aqui ele é muito mais esse pecado e ele pega o ip muito muito maior pela questão do meu espeque isso influencia em que a minha diz que o aqui vão dar mais dano é entre uma arma e outra vão dar mais dano e também além de dar mais dano né rapaziada ela vai ter modificação de mestria né que também aumenta o dano isso aqui que no caso são um dmg por segundo etc e vai aumentando e vai bufando e você fica mais forte quanto maior tiro do seu item basicamente isso e manos então vocês podem ver é grotesca diferença né tem aqui uma arma 61 também que a massa que eu tenho um pouco de spec aqui eu tenho um pouquinho de spec na massa e no caso aqui eu sou sempre só só apenas 101 barra 120 nessa aqui eu sou zero e nessa aqui eu sou 700 né e por que 700 porque eu tenho as sete armas da árvore aqui no nível 100 para cima tá bom e aqui a massa eu tenho apenas a massa de uma mão com muito spec e a outra aqui que a cega anímica né eu não tenho basicamente nada cadê ela aqui aqui ó eu tenho basicamente nada nos bordões então por isso que ela ensina ela em si vai ser arma que eu vou dar menos dano e etc tá bom é bom então bora falar de outra coisa aqui e também lembrando rapaziada aqui caso não saiba também a sua arma da vida tá bom ok então essa arma que ela dá mais vida essa aqui dá mais dano e essa aqui dá um monte de coisa que vocês podem ver a cada cada arma também tem uma passivinha aqui diferente né tentar resistência penetration max hill hill regeneração bônus então tem que dar uma verificada em toda arma que você for jogar porque tem passivas legais aí tá bom pra você então spec de arma aumenta dano e etc ok bora falar agora então do da armadura né começar aqui com uma armadura aqui que eu tenho spec eu tenho spec na madura de couro então consequentemente ela vai ter essa aqui que é melhor ela vai ter um ip alto né para o nível dela essa aqui vocês podem ver ela tem a mulher só que tá quebrado então tá quebrado aqui ela já tudo quebrado será rapaziada deixa eu ver aqui aqui uma dor de placa boa armadura de placa aqui eu tenho um pouco de spec mas não é tipo assim um spec nossa tenho muito spec tá ligado é um spec normal tá bom não é spec exorbitante aqui eu tenho bastante spec nessa né então deixa eu pegar aqui uma armadura deixa eu te pegar aqui a gente pegar essa armadura aquela qualidade normal que fica até mais fácil fazer o teste aqui para vocês né pegar aqui botar a bota aqui rapaziada é aqui a armadura que vocês podem ver ela tem a mesma qualidade desse hobby aqui só que esse hobby que eu vou consertar ele para ficar bonitinho vou acabar consertando ele aqui né vamos lá esse hobby aqui tá consertado agora né ele me dá um total de 1305 de ip então por que que ele dá mais ip que essa armadura de placa sendo que eles são itens querendo ou não iguais até na fabricação né e a diferença vai ser que a de tanque vai dar mais vai dar mais armadura vai dar muito mais vida obviamente né mas o hobby aqui vai aumentar até dano com seu dano né então caso use um hobby também você ganha dano e aqui você ganha armadura e tal e qual que a diferença é a diferença aqui rapaziada a diferença aqui é eu tenho menos spec aqui né mas a madura do que nos robin não sabe eu sou 700 né eu vou mostrar pra você aqui ó 700 700 e consequentemente aqui por ser 700 na no hobby tal e não na armadura o ip power aqui mesmo sendo o mesmo item basicamente de 6 flat qualidade bom ele vai dar menos ip que o outro isso aqui querendo ou não quando você é um tanque que não tem spec você literalmente fica sem hp você fica sem 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 hp sem defesa no cara que você fica sem ser só defesa é muito menor do que uma pessoa que tem um spec mais alto isso é óbvio tá bom e lembrando também aqui quando você tem um item no 700 aqui ou sem na base você consegue pegar a fama amarela para conseguir explicar seus itens eu especo vários itens com fama amarela né que pra mim a melhor forma do game que essa família é coisada aqui acabei de colocar na verdade na armadura de placa você pode vir aqui e pode jogar na arma que vamos por na arma aqui e acabar especando ela com fama amarela e fica até mais barato né os itens aí para estar especando então vamos lembrar aqui é a arma aumenta dano e armadura de hp e resistência e lembrando rapaziada é quando você usa uma bota ou capacete né eles não dão armor pelo que me lembra aqui é eles não dão armor mesmo sendo de placa porque geralmente bota e capacete é só para aumentar hp mesmo e dá algumas passivinhas a mais dependendo se for sandália sandália vai dar mais dano tá bom então mais ou menos isso tá bom a bora então bora falar aqui do spec de craft né muita gente aqui gosta de fazer craft no de armadura que no caso a árvore de craft é a verde tá amarelo aqui é de spec de arma para você ficar forte e a verde são de crafter né você pode ver tem muitas opções aqui você pode acabar fazendo né e caso você vem aqui para a obra de craft você tem vários bonificações aqui desde eficiência né no no arco em questão de craft você pode estar aumentando aí a qualidade né do seu arco como pode dizer para vocês tem mais chance de vir obra-prima você gasta muito menos foco e mano você tem muito mais retorno né caso você esteja explicado você podem ver aqui ó é uma de soldado cadê ele aqui ó aqui ó vamos soldado aqui eu vou gastar muito menos foco e vou ter muito mais retorno aqui ó vocês podem ver meu irmão de soldado ele é é 89 nível 80 e o de cavaleiro é 32 aqui tem que irá 160 de bônus esse aqui tem dois mil e quatrocentos então é muita bonificação que você acaba recebendo de volta só por ter spec sim rapaziada o jogo gira em torno do spec né do do game né tudo que expect vai ficar muito bom então aconselho você aí que quer explicar vamos falar por arma armadura essas coisas use forma amarela caso você queira explicar algum item vou dar exemplo aqui ah eu quero explicar o armadura de placa pegada quer explicar uma dor de placa que que você pode estar fazendo aqui para explicar uma dor de placa bem a gente vai tá vindo aqui agora para vocês aqui e se tem algum ferreiro aqui não tem nenhum final não tem nenhum ferreiro aqui infelizmente acho que não vai funcionar tem sim tem aqui ó a mas tá cara hein nossa senhora eu vou teleportar aqui para a cidade de verdade que tá coisa daqui ó eu acho que plate eu acho que aplique é briga né caramba não sei agora mas eu vou transportar vou transportar aqui para abrir de arte eu acho que ferreiro de amador é brisa caso não for também tá nada não deixa eu ver 999 aqui ó vamos lá no ferreiro agora mas para vocês como vocês podem tá explicando né mais fácil aí só o seu craft aqui né já que a armadura ali a gente tem forma dessas coisas o craft a gente vai ter outro outro método né a gente pode vir aqui simplesmente colocar aqui na terceira opção e estudar o item né vamos fosse eu vim aqui e estudar esse item aqui o meu deus do céu não consigo isso aqui porque eu não tenho spec na armadura você precisa ter respeito rapaziada para poder estudar tá como eu não tenho spec na armadura tier 6 acho que é isso né ó eu não tenho mais spec na armadura tier 6 eu não posso estudar ele então você tem que ter o nível de spec ele mas pô a quero estudar armadura tier 6 mas preciso ter primeiro liberado ali não como eu não tenho teria que usar uma tier 5 mas ali ali funciona para você estudar e ganhar o nível do craft ligado isso também funciona em food tá bom então eu vou fazer isso aqui com food pra vocês verem e vamos lá falando nisso falando em food essas coisas também já fiz 20 ensinando como que você pode ganhar dinheiro com food essas coisas e também rapaziada já ensinei no vídeo passado aí como você pode ver onde você faz as suas armaduras os seus negócios tá então bravo está pra vocês agora com o food né bem antes de falar da food e vamos falar de refina aqui você que é coletor também eu fiz sobre sobre o negócio de coleta é rapaziada você que é coletor mano refina tá ligado e para aumentar aqui o spec de refino você precisa refinar nas cidades certas tá bom no caso aqui refino aqui refino aqui você não consegue estudar o refino tá de 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 fibra de pelego essas coisas madeira mas você pode ir refinando devagarzinho que você vai conseguir upar é o nível de refino seu sim compensa bastante caso você seja um coletor e também é tudo na zona amarela aqui que você vai fazer zona azul tá bom para fazer essas coisas e lembrando que cada cidade aí né tem um um bônus de coleta no caso martilloc para refinar pelego é tet for para refinar minério é fortale se refina madeira lino e também brilhante refina pedra para saber disso aqui você clica na cidade e vem aqui nessa setinha e vai ter que stone 40 por cento tá bom e falando isso hoje hoje né tem atividade nova aqui vai ter aqui o refino de ordem é que no caso é minério e pote então hoje tem refino de pote de veneno cura etc e minério tá bom então a gente agora vai lá no npc ali de coisa né de de craft tal da de food porque também tem como você ser um mestre cuca no game né caso você queira fazer food no jogo é tem como vim aqui em carlion né que a cidade da food porque aqui ó você fica aqui tem lá food e a cidade da food zinha né é eu vou pegar aqui o meu urso vou pegar alguns materiais e uma pra vocês aqui como você pode tá explicando mais rápido né mas vamos lá então essa é a mesma mecânica da food aqui que eu vou tá fazendo é vou tá pegando aqui meu urso aqui tem aqui uns omelete tem aqui algumas coisas aqui né que eu tinha aguardado mas a gente vai pegar aqui esses dois itens e eu vou comprar no mercado ali para mostrar pra vocês como você pode explicar investindo dinheiro né editando prata na conta e e fazendo um spec para poder lucrar futuramente né eu vou comprar ali basicamente um pack e de batata um pack de repolho porque eu quero craftar o item depois estudar ele tá então eu vou usar o foco para craftar ele né caso eu vim aqui vou comprar bastante agora aconselho caso você quer fazer isso aqui você vem pedir de compra bota a ordem de compra aqui e compra lá vamos por um pack de batata compra que 999 aí você vai estar pagando isso aqui por um pack e sim a isso aqui ajuda você economizar muito dinheiro acredite em mim eu faço isso aqui para poder ganhar dinheiro com omelete tá fica a dica para vocês aí que ganhar dinheiro ok e eu aconselho mano você quer fazer dinheiro mano vem para food vem para craft que é seguro mano e vale bastante a pena tá não é nem um bicho de cabeça não em breve rapaziada eu vou estar ensinando vocês a fazer outro tipo de conteúdo também para ganhar uma prata aí tipo conteúdo pvp aqui mesmo dá uma pratinha legal para para você para sua guilde e a gente fez 80 ml porque a minha guilde em uma semana só fazendo pvp rapaziada sim isso vale bastante a pena ok acho que a mexe foi com 7 baratinha ainda tá o negócio é vocês vão ter medo tá bom vou comprar aqui agora também os repolho sim eu vou gastar uma prata violenta aqui mas não tem problema para mim eu vou fazer isso aqui além de eu fazer o vídeo para vocês né mostrando como que vocês podem fazer você também ó e lembrando isso aqui eu tô comprando vocês podem criar o animal vocês podem coletar tá eu tô comprando aqui para fazer o vídeo tá se você não quiser comprar não precisa comprar as coisas ok mais caso você quer explicar mais rápido é assim desse jeito que eu vou mostrar pra vocês tá aí é gastando prata mesmo injetando prata aqui no boneco para ganhar futuramente dinheiro para caramba né vou fazer um vídeo para vocês aqui como que eu enquanto eu ganho né por dia aqui só fazendo food nas minhas ilhas lembra que tem 10 ilhas então é um pouco né eu tenho um pouco de ilha tem um pouco de ilha é agora a gente apertar n aqui e vamos mostrar que vocês peck de food tem aqui 230 você olha casa então é barato que a 200 então uma casinha aqui embaixo de 200 aqui e vamos tá fazendo essa food com foco e lembrando que eu tenho já um spec zinho então vou gastar um pouco um pouco a menos de foco né vou mostrar pra vocês aqui quantos spec que eu tô agora pra gente ver né deixa eu ver é getter né crafting acho que não é craft não né não sei se entrar como craft mas tudo bem deixa eu fazer só uma food aqui só não foi de novo para a obra rapaziada a gente vê depois aqui eu tô com o spec nível 74 na food e eu vou fazer aqui 270 food e vou gastar 5k de foco aqui na minha bag aqui você pode ver tem 1 milhão 600 e pouco tá bom então eu vou gastar agora aqui e fazer essas food zinho aqui pra nós e vocês vão ver que eu vou ter um retorno absurdo aqui tá escrito aqui 47.9 a mais tá ligado geralmente eu faço as food aqui e transporto elas para outros lugares porque elas valem bastante mano e quanto mais você tem de como pode ser pra você quanto mais spec você tem mano mais fácil fica tá pra você e eu mano eu vou pegar vou ver se esses 3m de prata consegue virar um total de sem barras sem na food de de salada mano já faço aqui tem vídeo então vocês vão ver que eu vou explicar bastante é com esse método aqui tá bom vocês vão ver que vai voltar 210 ali vai vir 270 no caso e é isso 270 acho que é isso mesmo vai vir bastante food pra mim aqui já tava 270 210 lembra agora mas vai voltar tudo pra cá e a gente vai ganhando né food de volta vocês vão ver que eu gastar pouco material porque eu tô gastando foco né e o cara chega a ser ridículo tá chega a ser ridículo isso aqui olha olha eu tinha 210 food ali 210 food acho que 270 food não sei 270 food na verdade acho que é isso mesmo sei lá e tem 130 agora de novo aqui só que em vez de eu né clicar aqui pra fazer de novo então já vou lucrar aqui 130 food no caso eu vou lucrar rapaziada um pec ó eu tinha dois pec para fazer as food e mesmo assim ainda me restou um pec de cada negócio então eu gastei um pec em vez de gastar dois tá bom então a gente vai vir aqui vai estudar o item agora vai pegar aqui vamos ver quanto está de respect agora meu meu treco aqui deixa eu ver se eu tenho aqui é deixa eu ver não é aqui também caramba não tem né pra pra food né ai que triste mas vamos lá a food agora tá quanto 76 vamos vir aqui agora na terceira opção e vamos estudar aqui a food aqui ó 76 vamos ver pra onde vai essa food agora né pra onde a gente vai ganhar aqui agora bora ver 77 77 foi pra 80 então já upamos aqui alguns níveis e cara o meu objetivo aqui é ficar sem barra sem então eu vou comprar mais umas foodzinha ali vou continuar fazendo aqui né pra vocês verem o quão absurdo é é spk é muito fácil e vocês viram cara tive querendo não aqui embaixo 800k de retorno isso porque eu tenho spec então essa é a diferença de um player um player que tem spec e um player que não vai ter spec porque eu tenho certeza que a pessoa não vai lucrar nada aqui e é muito fácil fazer dinheiro muito muito fazer dinheiro no hobby online tá bom então eu acho que depois entender um pouco é o último último spec que eu vou falar aqui vai ser de coleta além do da 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 foodz aqui que eu mostrei do retorno e coleta aqui rapaziada a diferença de spec aqui também aqui em coleta você consegue coletar mais no caso assim me pegar dois pegar quatro tá bom é igual peixe em vez de pegar dois peixe pegar quatro peixe e com que fala e também você consegue coletar mais rápido né então você tem maior rendimento você coleta mais rápido e aí seu bônus fica melhor tá ligado para a sua roupa de coleta muita gente me pergunta se vale a pena usar o tomo de coleta para explicar eu vou fazer esse teste aqui depois né numa conta minha que eu vou criar uma conta e vamos testar lá se vale a pena ou não é fazer isso né comprar alguns tons para explicar então rapaziada é esse foi o videozão espero que tenha ficado um pouco explicado aí sobre os specs do jogo espero que vocês tenham gostado e curtido se você curtiu e já dá aquele likezão é não esqueça de comentar alguma coisa e lembrando também caso você queira me apoiar ainda mais tem aí embaixo aí o botão de seja membro e lembrando aí caso você esteja sem guild aí mano tem aqui a guild Sian esse guild Sian tá recrutando você aí caso você queira ir para a Sian aí tá tem aí o link na descrição também também tem o link da Queda Nunca mas a Queda Nunca é mais virada para o PVP e a Sian é mais virada para o PVE então a Sian eles fazem DGA em grupo, DGA, VAMO, HCE, World Boss e todo tipo de conteúdo PV possíveis então caso você queira ir para lá eles tem até 4 guilds lotada então pode ir lá que pode confiar que o pessoal lá é gente boa demais então esse rapaziada se você curtiu é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo de amanhã é nóis e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.